A AAD começou só com atividades relacionadas à aviação. Hoje ela se expandiu para as outras áreas também. Ela é importantíssima para nós. Ela é, dentro da Força Aérea, ela divulga os nossos produtos. Dentro da indústria de defesa, na base da indústria de defesa, ela divulga de todos os produtos que existem para o nosso público interno do Brasil e também para países, para representantes de países que vêm de fora. Então é a 11ª edição e nós participamos de todas as edições até hoje. E quais serão os projetos principais da Força Aérea nesta AAD 2017? Hoje os principais projetos da Força Aérea são o KC-390, que ele é importantíssimo, é um projeto que está na fase final do desenvolvimento e nós já devemos ter ele operando em nossas organizações a partir de meados do ano que vem. O outro é o F-39, que nós chamamos assim o Gripen, que é um projeto que está trazendo muita tecnologia, muita transferência de tecnologia para o Brasil. Ele não é imediato, ele estará em nossas organizações a partir da próxima década. Mas é também igualmente importante para nós fazermos a divulgação desse projeto. O terceiro projeto é o PESE, que é o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. Ele ainda está em uma fase inicial, mas nós entendemos que ele é fundamental, não apenas para a Força Aérea, para o Brasil como um todo, o uso de satélites é a nossa missão dentro da Estratégia Nacional Defesa. Esses projetos, além de desenvolverem a área espacial, eles também trazem reboque, um desenvolvimento também da base da indústria de defesa, gerando empregos, enfim. É, certamente. A nossa base de defesa, ela tem tecnologia e ela tem empregos. Um avião, a produção de um avião, como o 390, ele chega a mais de 5 mil pessoas empregadas. No desenvolvimento, ele teve quase 5 mil pessoas trabalhando, e na fase de produção, um número um pouco menor do que isso. Mas entre empregos diretos e indiretos, expressivo e todos os empregos de alto valor que existem no mercado. São técnicos com salários expressivos e conhecimentos elevados também.